Até que ponto a tecnologia criada por humanos pode chegar? Outra pergunta importante seria, até que nível isso pode ser seguro? Imagine uma tecnologia capaz de detectar suas emoções mais profundas sem que você diga sequer uma palavra. Com essa ferramenta, a polícia poderia, por exemplo, saber quando alguém está mentindo em um interrogatório. Interessante, não é? Por outro lado, pessoas poderiam usar isso para invadir a sua privacidade descobrindo segredos muito pessoais. Assustador? Mas e se eu te disser que você já convive com isso todos os dias, mesmo que não tenha percebido? Já notou o sistema de reconhecimento facial da câmera do seu smartphone? Agora imagine essa mesma tecnologia dez vezes mais aprimorada. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando que este é um documentário informativo, nosso papel é apenas trazer as informações. Cabe cada um analisar e tirar a conclusão que quiser. E como sempre, o like fica a sua preferência e o sininho. Essa é o dia da casa. Paul Ackman, talvez o leitor de rostos mais famoso do mundo, teme ter criado um monstro. O psicólogo com mais de 80 anos, pioneiro no estudo das expressões faciais desde a década de 70, criou um catálogo de mais de 5 mil movimentos musculares para mostrar como o mais leve enrugamento do nariz ou a mais sutil elevação de uma sobrancelha, podem revelar as emoções escondidas de uma pessoa, de acordo com o Wall Street Journal. Hoje, a pesquisa do Dr. Ackman está sendo tratada por empresas como a espinha dorsal de uma tecnologia que se baseia em algoritmos para analisar os rostos das pessoas e, potencialmente, descobrir seus sentimentos mais profundos. Juntas, elas estão acumulando uma enorme base de dados visuais de emoções humanas em busca de padrões que possam prever as reações e comportamentos emocionais em grande escala. Até agora, a tecnologia tem sido usada principalmente para a pesquisa de mercado. Essa tecnologia também tem o potencial de ajudar as pessoas ou até mesmo salvar vidas. Câmeras que poderiam sentir quando um caminhoneiro está cansado, poderia impedi-lo de cair no sono ao volante. Colocar câmeras equipadas com softwares munidos de sensores de emoções em uma sala de aula poderia ajudar os professores a perceber se os alunos estão ou não prestando atenção em suas aulas. Mas outras aplicações podem levantar preocupações com a privacidade. Um varejista, por exemplo, está testando um software embutido em câmeras de segurança que podem verificar os rostos das pessoas e suas emoções quando elas entram e saem da sua loja. O perigo, Dr. Ackman e os defensores da privacidade dizem, é que a tecnologia poderia revelar as emoções das pessoas sem o seu consentimento e os seus sentimentos poderiam ser mal interpretados. Na análise do pesquisador, não existe um simples sorriso ou um olhar severo. Os movimentos faciais são divididos em nuances. Poderia franzir a testa de sete maneiras diferentes, por exemplo. Em meados da década de 2000, o ex-detetive Charles Lieberman treinou detetives de uma unidade de contraterrorismo do Departamento de Polícia de Nova York com o sistema de codificação facial do Dr. Ackman. Ele disse que a tecnologia poderia ajudar os interrogadores se eles pudessem identificar inconsistência entre as histórias e as emoções de um suspeito reveladas pelo seu rosto. Mas advertiu. É importante reconhecer suas limitações. Ele pode levá-lo na direção certa, mas também pode levá-lo a uma má interpretação. Emoções como tristeza e frustração poderiam ser muito mal interpretadas e as pessoas poderiam ser erroneamente taxadas de mentirosas. Dr. Ackman espera que o governo intervenha e defina regras para proteger a privacidade. Ele diz que em espaços públicos, como shopping centers, o consumidor deve pelo menos ser informado se suas emoções estão sendo capturadas. Uma tecnologia como essas poderia facilmente ser usada de forma abusiva. Recentemente, um importante centro de pesquisas pediu novas leis para restringir o uso de tecnologia de detecção de emoções. O Instituto IEA Now diz que o campo é construído sobre fundações marcadamente instáveis. Apesar disso, os sistemas estão à venda para ajudar os veterinários a procurar emprego, testar suspeitos criminais em busca de sinais de fraude e estabelecer preço de seguros, por exemplo. Ele deseja que esse software seja proibido de usar em decisões importantes que afetam a vida das pessoas e ou determinam seu acesso a oportunidades. A entidade sediada nos Estados Unidos encontrou apoio no Reino Unido do fundador de uma empresa que desenvolve suas próprias tecnologias de resposta emocional, mas alertou que quaisquer restrições precisariam ser diferenciadas o suficiente para não prejudicar todo o trabalho que está sendo feito na área. A IEA Now se refere à tecnologia por seu nome formal, afetar o reconhecimento em seu relatório anual. Essa empresa diz que o setor está passando por um período de crescimento significativo e que pode valer até 20 bilhões de dólares. Ela afirma ler, se você preferir, nossos estados emocionais internos, interpretando as microexpressões em nosso rosto, o tom de nossa voz e até mesmo a maneira como andamos. Empresas estão usando essa tecnologia para avaliar os funcionários que se candidatam a emprego, no caso, candidatos a emprego, não funcionários exatamente, mas para que eles possam analisar se uma pessoa está emocionalmente apta para o emprego ou não. Isso, aparentemente, é muito legal, mas, no entanto, a gente não pode descartar a possibilidade de a pessoa, por exemplo, estar nervosa durante a entrevista. Ao mesmo tempo que essas tecnologias estão sendo implementadas, um grande número de estudos está mostrando que não há evidências substanciais de que as pessoas tenham esse relacionamento consistente entre a emoção que você está sentindo e a aparência do seu rosto. Alguns pesquisadores sugeriram que parte do problema era que algumas empresas baseavam seu software no trabalho de Paul Ackman e acrescentaram que estudos subsequentes demonstraram que havia uma variabilidade muito maior tanto em termos do número de estados emocionais quanto da maneira como as pessoas se expressavam. Isso muda muito entre culturas, situações e a depender do dia. Tem dia que você não está tão legal assim ou tem dia que você pode acabar demonstrando exatamente uma coisa que você não está sentindo realmente. O IA Now fornece vários exemplos de empresas que estão vendendo produtos para detecção de emoções, algumas das quais já estão gerando polêmicas onde foram instaladas. O lado positivo é que a capacidade de detectar emoções como raiva, estresse ou ansiedade fornece aos policiais, por exemplo, informações que podem ajudar nas investigações. No entanto, como foi dito anteriormente, as pessoas podem acabar sendo mal interpretadas e por isso essa tecnologia precisa ser mais estudada e aprimorada. E em alguns casos, talvez, deve até mesmo ser evitada. Outro exemplo é chamado de Hyreville, que vende ferramentas baseadas em inteligência artificial para recomendar quais candidatos a empresa deveria entrevistar. Ele usa algoritmos de terceiros para detectar o envolvimento emocional nas microexpressões dos candidatos para ajudar a fazer as escolhas corretas para a sua empresa. Muitos candidatos a emprego se beneficiaram da tecnologia do Hyreville para ajudar a remover o viés humano muito significativo no processo de contratação existente. O fundador da ENTEC disse que, embora os sistemas atuais de inteligência artificial pudessem reconhecer diferentes expressões faciais, não era uma questão simples deduzir qual era o estado emocional subjacente do sujeito. É preciso entender o contexto em que a expressão emocional está sendo feita. Por exemplo, uma pessoa pode estar com a testa franzida, não porque está com raiva, mas porque está concentrada ou o sol está brilhando intensamente e ela está apenas tentando proteger os olhos. O contexto é a chave para tudo e é isso que você deve analisar primeiramente antes de tirar qualquer conclusão sobre a expressão facial de uma pessoa. Essa tecnologia está preocupando muitos e provavelmente pode ser usada no futuro para fins não muito honestos e talvez já está sendo usada para isso. Apesar de todas as vantagens de segurança que esse tipo de tecnologia pode trazer, ao mesmo tempo, ela pode estar ameaçando a liberdade humana, pode estar querendo colocar a população mundial em uma espécie de curral, onde você não pode mais ter a privacidade dos seus próprios sentimentos. Por um lado, isso ajuda na segurança, mas o preço a se pagar pode ser muito maior. E você, o que pensa a respeito disso? Fala para a gente aí nos comentários. Você pode ajudar o canal, se você quiser, enviando o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Xau!